A palavra de vida eterna Do Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 16 a 20 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Pouco tempo ainda e já não me vereis E outra vez pouco tempo e me vereis de novo Alguns dos discípulos disseram então entre si O que significa o que ele está nos dizendo? Pouco tempo e não me vereis E outra vez pouco tempo e me vereis de novo E eu vou para junto do Pai Diziam pois O que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo Então disse-lhes Estáis discutindo entre vós Porque eu disse pouco tempo e já não me vereis E outra vez pouco tempo e me vereis Em verdade, em verdade vos digo Vós chorareis e vos lamentareis Mas o mundo se alegrará Vós ficareis tristes Mas a vossa tristeza se transformará Em alegria Linda promessa de Jesus E é verdade A alegria que ele oferece para todos nós É diferente dos prazeres que eventualmente Possam ser oferecidos pelas várias situações do mundo O Senhor nos oferece a alegria completa A plena alegria A verdadeira alegria É claro que os apóstolos de Jesus E nós também Somos tantas vezes limitados e frágeis do mesmo jeito deles Muitas vezes ficamos apreensivos Com as palavras de Jesus E ele alertava Porque deveriam passar pela experiência do sofrimento Eles passavam de verdade momentos De grande tristeza e de apreensão No entanto Nosso Senhor ao alertá-los Os prepara Para que eles sejam fiéis E caminhem até experimentar Essa plenitude da alegria Que só pode vir de Deus É palavra de vida eterna Amém Amém Amém